Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma carne maravilhosa, músculo atolado. Que o músculo, gente, pra mim é uma das carnes mais saborosas e é uma carne bem barata. Então aqui eu tenho 2 quilos, eu já piquei ele mais ou menos deste tamanho e vou usar 1 quilo de mandioca aqui na minha região, macaxeira ou aipim. A minha está congelada, gente. Uma cebola grande que eu já piquei, 2 colheres de sopa de azeite, 1 caldo de carne. Aqui eu tenho 5 tomates que eu tirei a pele e a semente, esse tomate é pra molho. 5 dentes de alho, 10 pimentas com mari, 1 colher de café de pimenta do reino, que é a gosto, gente. As pimentas, sal a gosto e um macho de cheiro verde. Agora aqui na panela de pressão eu vou colocar o azeite e a gente vai colocar a carne para dar uma boa colada nela. Coloquei meio litro de água, vou colocar o caldo de carne, porque essa água a gente vai colocar lá na carne para ela cozinhar. Coloquei uma água para ferver, nós vamos cozinhar a mandioca. Gente, já refogou bem, vou colocar o alho lá no fundo da panela, vou deixar ele dar uma fritadinha, vou colocar a cebola, o tomate e vou dar uma refogadinha nessa cebola e nesse tomate. Vou colocar um pouco da pimenta do reino, vou deixar um pouquinho para finalizar. Amassei as pimentas e sal. Gente, sal vou colocar pouco, porque a gente tem um caldo de carne, né? E caldo de carne tem sal. Vou dar uma misturada e agora, ó, o caldo de carne. Vou colocar um pouco de cheiro verde, porque eu adoro colocar um pouco assim, gente, olha que lindo que fica. E vou fechar na pressão. Gente, a mandioca cozinhou, escorri a água, piquei ela, a carne ficou 35 minutos cozinhando. Agora eu vou misturar a carne com a mandioca. Vou colocar o restante da pimenta do reino. Aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde. A gente vai deixar ferver para a mandioca pegar o sabor. Gente, olha que delícia. Aí, gente, já ferveu, já cozinhou. A mandioca já pegou o sabor. Estou finalizando com cheiro verde e está pronta. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia o meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho, vasconcelos. Tutu de feijão, que ficou maravilhoso, gente. Vou até colocar mais um pouquinho. Aqui eu tenho músculo atolado, que é maravilhoso, gente. Olha que delícia. Olha, essa carne ficou simplesmente maravilhosa, gente. Aqui eu tenho uma salada de beterraba assada na air fryer. Gente, vocês têm que fazer essa, tá? Vocês têm que fazer essa salada, porque hoje eu vou comer, ó. Estou até derrubando no fogão. Aqui vou colocar um pouquinho de cream cheese. E de sobremesa, eu tenho manjar duplo com calda de frutas vermelhas. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia.